Ele disse durante o ano todo. Eu já memorizei todos os casos desde que cheguei no hospital. Não minta. Ah, isso é impossível. Não é não. E eu lembraria dos anteriores se tivesse visto. Isso é muito injusto. Mas você não sabe onde guardamos os arquivos desses casos. Não vai conseguir aprender. É uma brincadeira. Eu vou te mostrar os documentos. Eu vou buscar eles agora mesmo. Não se preocupe. Eu vou lá e trago um arquivo impresso pra você. Muito obrigado, Nasli. Sim, claro. Se eu posso essa tarde? Sim, eu tô disponível. Podemos sim. Pra mim tá ótimo. Tá bom então. A gente se fala depois. Tenha um bom dia. Aham. E não é o doutor Tanju Korman? O famoso Tanju sentado aqui no corredor. Desanimado e sem esperança. Aconteceu algo errado? O que foi? Ela não acordou. Uma das gêmeas não acordou. A gente tentou de tudo e não funcionou. Agora tô esperando a ressonância. E o Ali? Não teve alguma das suas ideias brilhantes? Ele já fez o melhor que poderia fazer. E quanto a Nasli? Se nem eu sei o que fazer direito. Acha mesmo que a Nasli vai saber? Não me refiro a isso. O Ali não é nada sem essa tal Nasli. Eu tô falando disso. É que... Você acha mesmo que eu não percebi? É ela que tem lidado com ele esse tempo todo. Ela tá fazendo ele se acostumar com o hospital, com as pessoas. Não seria estranho que eles ficassem juntos algum dia. Ela passa muito tempo com o Ali. O que eu quero dizer é o seguinte. O Ali é um inútil sem a Nasli ao lado dele. Faremos o seguinte. Fala com eles e peça aos dois para estudarem o caso juntos. Tá falando que o Ali vai se apoiar na Nasli? E vai achar um jeito de salvar a Arya. Isso mesmo. Eu tô falando disso. Porque o menino... É um fardo pra coitada da Nasli. E mesmo que não seja justo pra ela, as coisas vão dar certo. E a verdade é... Que o Ali é um inútil sem ela. Não tem nada que possamos fazer a respeito. Pensa sobre isso, tá bom? Combinado? Só peço. Música Música Amém. 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 Falam de mim por causa do meu sapato. Já sei. Use o meu sapato. Vamos ver. Vamos colocar isso para calçar melhor. Vou dobrar aqui. E de novo. Agora com certeza vai ficar bom. Vamos calçar assim. Muito bem. Agora vamos colocar o outro. Deixa eu dobrar. Ótimo. Agora vamos colocar o outro. Me dá o pé. Pronto. Eu não quero ir para a escola hoje. Eu acho que não tem problema. Se eu não for um dia para a aula. Mas você ali tem prova. Então não pode se atrasar. A sua mochila. Um braço. Outro. Pronto. Não vai se atrasar. Tá bom? Tchau. 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 Se não, vou fazer uma prova oral. Ahmed, por que não veio com seus sapatos? Está fazendo frio, você pode se resfriar. É que minha mãe lavou meus sapatos. Por isso eu não pude vir com eles. Não tem sapato, não tem sapato, não tem sapato. Não tem sapato, não tem sapato. Silêncio! Tudo bem, resolvemos isso. Não escute eles, tá bom? Não sabe nem amarrar o cadarço. Shhh! Vai lá, escreve sapato. Quando você calça, vai ser o resultado. Tchau! Tchau! Amém. Doutor Fermo, doutor, eu posso buscar os arquivos que você me pediu com a minha própria chave? Mas não era a Nasli que ia buscar? Ah, sim. A Nasli ia me entregar, mas eu quero fazer por conta própria. Ali, arrume um jeito de fazer. Não me incomode com seus arquivos, só faço seu trabalho. E rápido. Pronto. Aqui está. A temperatura parece boa. Estou congelando. Eu não acho que ela está com frio. Eu acho que é outra coisa. Ela nunca ficou sem a irmã. Por isso ela está assim. Fica sozinha, me dá frio. Quando eu vou poder ver minha irmã? Os médicos vão te avisar o mais rápido possível. E eu vou ficar cuidando dela também. Melhoras. Muito obrigada. Vai ficar tudo bem, filha. Minha vida. Eu vou tentar te esquentar. A área tem uma má formação no polígono de Willis. A artéria cerebral média é mais estreita do que o normal. E não há sangue no cérebro dela. Foi aqui que nós fizemos o bypass arterial. O fluxo sanguíneo é muito baixo. E o que vamos fazer? Operar outra vez? Ela acabou de sair de uma grande cirurgia. O cérebro dela ainda não se recuperou. Ela poderia ter um derrame se fizéssemos. Alguém tem uma sugestão? Intravascular. Intravascular? O que quer dizer? Não confia na ressonância? Não faremos. Não, o Ali não quis dizer isso. Ele quer colocar um estente na artéria cerebral média? Sim, foi o que eu pensei. É uma ótima ideia. Podemos fazer isso agora. Mas isso não se aplica só para o coração e para a carótida? Eu sei, mas também sei que é algo incomum. E temos que lembrar que esse caso é incomum desde o começo. Infelizmente, eu não vejo outra opção. Carmen? Vai reduzir o risco de um AVC. Então faremos isso. Ali? Muito bem. Doutor Vefa? Gostaria de ser meu assistente na cirurgia? É claro. Ótimo. Então vamos. Ali. Depois você vai ficar com a Nasli. Por que não salvou meu irmão? Como é? Por que falou isso? Ele era saudável. E era bom. Eu era um fardo para ele. Do que você está falando ali? Quando você me salvou? Por que não salvou ele também? Ele merecia muito mais do que eu. O meu irmão, ele era muito bondoso. Ali. Eu não pude salvar o seu irmão. Quando cheguei, ele já estava... E por que teve que ser ele? Eu sou um fardo para todo mundo. Não é? De onde tirou essa ideia ali? Eu sempre soube, doutor. Era óbvio. Eu sei. Só que às vezes eu me esqueço. O que eu posso fazer sem a ajuda dos outros? Nada. Ali, espera. Sim, querida. Eu estou tomando tudo o que você receitou. Também estou aplicando as injeções pelas manhãs e as tardes. E isso? Não se preocupe. É claro que eu vou fazer. Eu devo fazer isso até a fecundação? Tá bom. Olá. É, posso te ligar depois? Tá ótimo. Até mais. O que estava fazendo? Está tudo bem? Eu estou bem. É, só uma dor. Estava falando com a minha médica. Com a sua médica? O que está doendo? É minha ginecologista, beleza. É pessoal. Ok. Fala, o que foi? É que a construção já começou e eu vim te falar para você não dar nenhum chilique. Bom. Ótimo. Boa sorte com isso. Boa sorte com isso? Nada mais? Você... Devia estar fazendo uma cena nesse momento. Vamos. Por que é que eu deveria fazer isso? Você já está decidida. Eu sei que você vai fazer de qualquer jeito. E eu vou acabar aceitando. Já sabemos como é que isso funciona, né? Tanto faz. Eu tenho uma reunião agora, tá? Eu tenho que ir. Tchau, até mais. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os cirurgiões costumam se comparar entre si, mas você não está nem em um, nem em dois passos, mas sim anos à frente deles. Não liga pra isso. Deixa esses velhotes ficarem nervosos quantas vezes eles quiserem. Mas eu não quero que fiquem nervosos. Não quero continuar sendo um fardo pra todo mundo. Você acha que é um fardo pra todo mundo? É pro doutor Adil, pro doutor Fermo, pra Nasli, meu irmão. Eles têm que falar duas vezes as coisas pra eu conseguir entender. E além disso, eles têm que fazer as coisas por mim porque eu não consigo fazer sozinho. Olha só, eu vou ser sincera com você. Pode ser um incômodo às vezes, mas toda relação tem dois lados. E você, por outro lado, é uma inspiração pra todos da equipe. Você acha? Esse é um exemplo claro. A área pode ser salva graças a você. Tem vantagens e desvantagens. Mas você não devia se preocupar com isso. Tá bom, estamos no lugar certo. Insira o ar agora. Ótimo. Me dá mais contraste, por favor. O fluxo deveria se normalizar nesse momento. É a extremidade proximal da artéria. O balão está danificado. As ondas estão alteradas. O estente não vai aguentar. Ela vai ter um AVC. Eu vou tirar. As ondas normalizaram. Ela tá estável. A minha ideia não funcionou. Não deu certo. Eu sou um fardo pra todos. É isso que eu sou. Está tudo bem, fique calmo. Estamos de volta de onde partimos. Você não arruinou nada. Mas o cérebro dela precisa urgente de sangue. E agora? Vamos perguntar pro doutor Adil? Tudo bem. Pra ser um fardo pra ele, né? Vamos lá, incomodar ele. Já chega, por favor. Serve a minha irmã. Precisa se acalmar. Isso ainda não é possível. Você acabou de sair de uma longa cirurgia e eu não posso arriscar que você contraia uma infecção. Eu sei que a área precisa de mim. Ada, eu entendo o que você tá sentindo. Por favor. Você não entende. Você sabe como é nos teus braços? Ou a sua mão? Consegue entender essa dor? Ela sempre tava bem do meu lado. Éramos uma só. Escutava a respiração dela. E ela é minha. Mãe, fala alguma coisa. Fica calma. Quem sabe pela janela? Será que pode ser? Elas nunca ficaram separadas uma da outra. Eu não posso deixá-la sozinha agora que precisa de mim mais do que nunca. Por favor, deixe-me vê-la. Só quero vê-la. Não, você não pode. Eu sinto muito. Tem que pensar em você primeiro. Temos que examinar o seu coração pra ver como ele está. Um cateterismo cardíaco. Precisa se preparar pra isso. Calma. Isso tudo vai passar, filha. Você vai ver. Eu queria poder ajudar, mas... Já examinei tudo. E a artéria não vai resistir ao estende. O cérebro dela está faminto, mas não consegue se alimentar. Ela dependia da irmã pra isso. Mas agora ela está sozinha. O que vamos fazer? Não temos o que fazer. A irmã vai ter que superar sozinha dessa vez. Quanto tempo acha que ainda temos? Você sabe muito bem qual é a resposta. Temos um problema. Arya. Nada. Eu realizei a anjo, mas o coração dela não está bem. É porque não podem ficar separados. O cérebro é de uma e o coração é da outra. Elas não podem se separar. E o que faremos? Temos que nos reunir e buscar uma solução. Não, não há outra forma de salvá-la. Tem fluxo, mas o músculo do coração dela é muito fraco. Entendi. Vamos. Doutora Jill, é difícil ficar sozinho, né? Sim, é. Mas as relações também são. Agora eu entendo, doutor. A gente tem que lutar por tudo na vida. Na escola. Para ser médico. Para ser um homem. Para poder amar. E também ser amado. Eu vou ter que lutar muito para conseguir isso. Porque se eu não lutar, nada vai ter significado. É assim mesmo, Lee. É difícil. Mas acredite. Isso é muito melhor do que ficar uma vida inteira sozinho. Eu... Eu tenho que ajudar no caso dado. Caso de coração. De cérebro. Infecções. Baço. Cérebro. Cérebro unido. Estômago. Estômago. Cadê o estômago? Eu... Eu não consigo nem me organizar. O que você está fazendo? Eu consegui. O quê? Um enxerto. Vem ver. O que é isso? É a nossa salvação. Como pode ver. Por fora, isso parece apenas uma simples borracha, não é? Uhum. Mas quando você abre... Tadá! Dá até para escrever um livro. Ridículo. Você vai colar? Claro. Mas olha, por que você está me julgando? Ele quer que a gente memorize mais de mil casos em dois dias. E o que você vai fazer se ele te pegar? Além disso, como você sabe que a prova vai ser escrita? Ela pode ser oral. Mas o que você quer que eu faça? Eu estou desesperado e eu não sei o que fazer. Eu ia falar para a gente sentar e estudar, mas ninguém consegue memorizar tudo tão rápido. Eu vou conversar com ele e eu vou perguntar. Tá bom. Eu não sei, talvez ele dê uma pista, nos fale como fazer isso ou algo assim. Isso mesmo, maravilha. Ótima ideia, bem pensada. Muito bom. Reunião urgente. Vamos. O que? Você falou cinco mil? Amigo, o meu carro custa cinco mil. O que é isso? Não, não, não faça isso. Não coloca tanto óleo. Não precisa. Por favor, não faça isso. Pelo amor de Deus, só deixa o carro aí, tá? Deixa ele. Eu vou sozinho e empurro o carro de volta. Hoje à noite. Eu vou buscar ele hoje à noite. Não faça mais nada. Tá bom, beleza? Eles são os ladrões. Unes, tá tudo bem? É, eu tô bem. Mas acho que eu vou ter que trocar de carro daqui a pouco. É sério? Mas gosta tanto do seu. É, eu sei. Tem algo que eu possa fazer pra ajudar? Como que? Você vai trocar o câmbio do carro, Guli? Não é isso? Eu... Eu não sei. Vai consertar o motor, Guli? Ou vai mandar construir uma peça nova pra colocar no meu carro? Para com isso. Só falei pra te apoiar. Tá bom, Guli. Mas não precisa fazer nada, tá? Certeza? Claro que sim. Deixa que eu resolvo isso. Obrigado. Guli, você... Espera. Volta aqui. Eu vou mesmo perder a cabeça. Do que tá falando? O Guli está me deixando louca. Sempre que dá, ele discute comigo. Isso vai acabar mal. Não dá bola pra isso. É o Guli. O carro dele tá todo quebrado. Talvez ele esteja agindo estranho assim, porque tá pensando só nisso. Mas eu já cheguei no meu limite. Se ele continuar desse jeito, vamos terminar. Não me importa se ele vai empurrar o carro sozinho hoje à noite. Se você diz isso, por que você não termina com ele agora? Só lembre de uma coisa. Que ficar sozinha não é legal. É algo insuportável. Você que decide. Tá bom. Até logo. Até logo. O ventrículo está estreito e muito longo. Nós esperávamos uma melhora depois da operação, mas o coração dela nem está bombeando direito. Não tá fazendo sentido. Não fizemos a operação pra isso. A sobrecarga do coração deveria diminuir. O coração dela está muito pior do que esperávamos. Já que o coração da Arya fazia o trabalho, não podíamos saber isso. O que vamos fazer agora? Podemos fazer um transplante, mas... Nós não encontraríamos um doador a tempo. A Ada não pode esperar mais. Não podemos fazer nada. Como assim? Devemos esperar que as duas morram? Olha, deve ter algum jeito. Tem um jeito. Nós temos... Um coração perfeito pra Ada. Ali. Espera, espera. Transplantar o coração da Arya pra Ada? Elas são monozigóticas. Elas se complementam. A Arya não está morta. Ela ainda está viva. Ela está em coma. O coração dela ainda bate. Ela não está reagindo. E ainda... Não sabemos como fazer o sangue fluir novamente no cérebro dela. Não consigo acreditar que você sugereu algo assim. Por favor, todos se acalmem. Talvez o Ali não quis dizer que ela deve morrer. Pode explicar, por favor? Eu pensei que ela poderia salvar a irmã doando seu coração. Escutem. Hoje falei com o doutor Adil sobre isso. Já sabemos quanto tempo de vida ela tem. Não tem como ela viver desse jeito. Para, já chega disso. Um dia, Tanju. É o que eu preciso. A Arya pode sobreviver até de noite ou não. Tanju, eu também não quero tirar o coração da Arya. Mas temos a oportunidade de salvar uma das irmãs, então tem que falar com a mãe. Isso não vai acontecer. Não vamos matar uma para poder salvar a outra. Tanju. Já disse para parar. É a minha área, minhas pacientes e minha decisão. Isso não vai acontecer. E sobre a entrada, podemos construir nesse lugar, né? Senhorita Beliz, olá, como está? Tem um minuto? É muito importante. Claro, eu já volto. Bom, nós conversamos ontem. E você me disse que faria o que quer que eu te pedisse, Beliz. Isso. Eu preciso da sua ajuda agora. Uma das gêmeas está em coma e não existe a atividade cerebral e poderíamos salvar a sua irmã com seu coração. O Tanju não autoriza e eu preciso que fale com ele. Que você o convença, nós não temos mais tempo. Tá bom. Eu vou fazer o que eu puder. Muito obrigado. Eu volto em breve. Por favor, continuem. Ali. Eu vou te fazer uma pergunta. Digamos que fosse a Hada ou a Arya. Ou seja, elas estão nas mesmas condições, mas só podemos salvar uma delas duas. Qual você escolheria? Qual é a mais fraca? Qual é um fardo para a irmã? Eu escolho outra. Eu não acho que você quer dizer mesmo isso. O que está acontecendo com você? É o que a ciência diz. Uma dessas tangerinas está estragada. E se ela fica perto da outra, ela vai estragar também. Não. Olha, essa parte aqui ainda não está madura. Se colocá-las juntas... Vai fazer essa amadurecer e não apodrecer. Isso quer dizer que ela vai melhorar? Isso não é verdade. Vai apodrecer. Em uma relação, elas têm que ser iguais. Senão... No futuro... Terão problemas. O que você quer dizer? Às vezes... Eu não consigo te entender ali. É porque você é bondosa. Não pensa em você primeiro. E, claro... A tangerina boa... É sua. Pega. E apodre-me. E apodre-me. É o nosso regulamento. Você quer que eu te lembre? Do que é que você está falando? Parece que você esqueceu. A sua responsabilidade... É primeiramente salvar a vida de um paciente... Se tem alguma possibilidade de fazer isso. Beleza. E transferir os médicos que não cumprem com as suas responsabilidades... É o meu trabalho, Tanju. Então, quer dizer que estou sendo ameaçado? Pela namorada do médico com quem acabei de discutir? Veja como quiser. São minhas pacientes, Beliz. E lembre-se que esse hospital é meu. Eu não quero esfregar isso na sua cara... Mas eu vou ter que ser autoritária. Eu posso abrir uma investigação... Por entregar informações falsas aos parentes dos pacientes. Eu não gostaria, mas eu posso fazer isso. Eu não vou acusar nem o Ferma e nem os residentes. Só você será exposto. Agora, não se trata da vida dos pacientes. É a sua carreira que está em jogo. Então, pense direito no que vai fazer sobre as gêmeas. Espero que tenha um ótimo dia. E aí, ele vai fazer? Ele vai fazer. Você tem certeza? Ele disse claramente que fará. Você tem certeza? Eu conheço muito bem o Ferma. Ele vai fazer. Acredita. Eu agradeço muito. Escuta. Eu sei bem que você não fica feliz de realizar essa operação. Você está chateado. Mas você tem que fazer isso. Não existe nenhuma outra maneira. Agora estamos mesmo num relacionamento. Vem aqui. Muito obrigado. Até mais tarde. Até. E aí, você tem que fazer isso. Doutor Tanju. Senhora Ayla, é muito difícil dizer isso. Mas não sabemos se a Arya vai acordar. Ela não está mostrando sinais cerebrais. E nós só temos a certeza de uma coisa. A Ada não vai conseguir viver com esse coração por muito tempo. Pensamos em transplantar o coração da Arya para a Ada. Está querendo que eu escolha uma? Entre poder salvar uma ou não salvar nenhuma delas, é isso? Como pode fazer isso com uma mãe? Não imagino o quanto eu queria poder salvar as tuas. Mas, infelizmente, nós não podemos. Me desculpa, mas eu sinto muito. Ali. Vem. Não podemos esperar. Talvez ela acorde. Diga que é possível. Lamento. O coração da Arya... Ele não vai aguentar. Não temos tempo. Por quê? Por quê? Meu Deus. Mas... A Arya vai sofrer muito com este processo. Só temos que desligar o respirador. E ao desconectar-te, o que a mantém viva, entrará em um sono profundo. Ela não sentirá nada. Ela não sentirá nada. Não, não, não. Não, eu não posso fazer isso, não, não. Senhora, acredite, se a Arya estivesse consciente, ela faria de tudo para poder salvar a irmã. É verdade. Mas com uma condição. Não contem para a Ada. Mas ela vai sentir. Eu só vou falar que a Arya está morta, mas não que ela morreu para dar o coração para ela e para salvá-la. Ela nunca vai me perdoar. Prometo. Como a senhora quiser. É verdade. Minha filha. A minha pequena Arya me perdoa. Perdoa, mamãe. Por favor. Por favor. Eu te amo, Miriam. Eu te amo. 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 Será que eu posso tocá-la? Eu te amo. 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 Por que nunca te esqueceremos? Vai lá. Nós podemos começar? Macélia, por favor. 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 Está estável. O pulso está estável. Como assim? Não pode ser A Célia cheque as conexões Com licença Doutor Esperem O que está acontecendo? Parece tudo normal Eu não acredito A Arya não quer ir embora ainda Ela sobreviveu por si só Conseguiu Ela não vai a lugar nenhum Então ela vai sobreviver Ela vai viver É isso Minha pequena Minha filha Você vai ficar bem, querida Você está fiel Muito obrigada a todos O que é isso? Uma É uma lista de carros como o seu Que estão à venda na cidade Não sei se você gostaria de trocar peças Ou comprar um novo Mas bom, pode verificar E essa outra É uma lista de outros carros Que são do mesmo preço Quer dizer Se perguntar a minha opinião Não acho que seu carro Seja muito seguro É muito antigo E tenho medo Que você se machuque Mas a decisão é sua Gurin, muito obrigado Eu te agradeço mesmo E então? Podemos sair agora? Claro Depois que eu resolver o problema Eu vou pensar Tá bom? E qual é o problema? O do carro Eu não tenho muito tempo agora E também tenho os ensaios da peça de teatro toda tarde E como sabe Eu tenho tido muitos ensaios ultimamente Não dá pra prometer nada Mas obrigado Valeu mesmo Gunis Espera Tem uma pergunta Conhece a história da rã e do escorpião? Sim, eu conheço É um escorpião que quer atravessar o rio Mas não sabe nadar e pede para a rã que o ajude Mas ela diz que não confia no escorpião Mas ela diz que não confia nele porque pode picá-la Eu sei Eu conheço a história Não tem culpado na natureza Não tem culpado na natureza Escute Nós temos um equilíbrio Nunca fiz uma cena de ciúmes Não te pressiono Tenho um coração bom Se adoecer, posso cuidar de você Se precisar de ajuda, posso te ajudar Se seu carro quebrar, posso te acompanhar Se quiser apoio, posso ficar com você Não destrua nossa essência Se me aceitar, deve ser por tudo que sou Se não me aceitar Ok Eu realmente ia sentir muito Mas tudo acabaria Tem o rio e tem o carro Pode escolher com qual quer ficar no final Você decide Uau Ela está respirando sozinha As funções do seu cérebro estão normais Hum, é raro Mas quando se desliga alguém Ele pode continuar vivo Embora não saibamos se vai acordar Mas sabemos ao menos que ela pode viver Sem um ventilador mecânico Mas níveis normais sem ventilação Não significa estado vegetativo? A oportunidade para salvar a hada evaporou E o que faremos, Felma? Sugere que matemos a menina? Para salvar a irmã? Você acha mesmo que eu quero fazer Esse tipo de coisa, Tanju? Eu estou falando sério com você E uma ECMO? Podemos usar a máquina como coração Nos daria duas semanas, no máximo Precisaria de anticoagulantes Mas depois da cirurgia Não podemos dar a ela Pode causar uma hemorragia Certo Avise-me se tiverem uma ideia melhor Que a ECMO Podemos uni-las de novo Ah, uni-las? Unir as cabeças de novo? Não, não pelas cabeças Pelas pernas A veia femoral E isso tem graça? Claro Tem graça eu não ter pensado nisso Acha que isso pode funcionar? É lógico que sim É o mesmo tipo de sangue Não precisarão de anticoagulantes Por isso não haverá risco Enquanto estiverem unidas O coração da área trabalhará para a hada também E se ela morrer Cortamos a veia femoral E transplantamos o coração na hada Depois do que fizemos para separá-las Nós vamos juntá-las novamente Alguma ideia melhor? Se não tem Faremos isso Elas serão siamesas de novo Outra vez uma boa ideia Meus parabéns Você tentou matar a área, mamãe? Não fale desse jeito comigo Você precisava de um coração, filha O que teria sido da área? Ela não está morta Minha mãe continua viva Nada não é bem assim Os sinais vitais dela estão estáveis Mas não tem atividade cerebral cognitiva Quer dizer que ela está viva Só que não vai acordar Vocês se enganaram Pensaram que desligando ela morreria Mas está viva Pode se enganar de novo E unidas não seria uma boa ideia? Estarão juntas de novo E ada A área estaria descansando Você precisa de um coração E ela Poderia te ajudar Eu não quero Como não quero? Se tentar Me manter viva No estado em que ela está Nunca poderá se recuperar Nada Ali, filho Tudo bem? O que aconteceu? Te bateram de novo? O que foi? Fale, querido O que foi? Queria Que Que Não tivesse Metido Ali Irmão Você está bem? Espera, não sobe Por favor, escuta Eu fiz porque queria Por favor, desce ali Espera, escuta Ele estava alterado Mas já se acalmou Já está acalmando, certo? Senta aqui Calma, está tudo bem Ele chegou muito alterado Mas ele já está bem agora Espera, não sobe Eu te entendo de verdade, Ada. Se eu fosse você, não ia querer viver também. Hospital Berraiat. Doutor! Eu tive uma ideia. Elas devem ficar juntas. E por quê? Porque elas são ligadas. E estão há muito tempo separadas. Quero dizer... Se a Ada estiver com a irmã, talvez ela possa sentir que seu cérebro não funciona e poderá aceitar a operação. Pode ser o contrário, não acho? Isso não importa. A situação toda já é muito complicada. Ela não quer a cirurgia. O pior dos casos é voltar para o começo. Tudo bem, vamos tentar. E leva-o ali junto. Ele tem uma ligação com elas. Certo, doutor. Muito bem. Caso número... Não. Isso não. Com o número me confunde, tá? Tá bom. E assim, um queroglu, 45 anos... Sem nomes, tá? Por favor, só me diz o caso. Vai ser mais fácil. Sem nomes. Tá. Vamos ver. Bom, aqui vamos. Mulher, tem dois filhos, obesidade mórbida. Aí ela chegou ao hospital com dor estomacal, se internou na emergência e estava subindo de peso sem parar fazia um ano. Fizeram um exame físico, mas não deu nada por causa do sobrepeso. O que era? Síndrome de Kuxi. Não. Apendicite aguda. Também não era. Ah, você estudou mesmo? Porque senão eu tô perdendo meu tempo aqui. Perfuração gástrica. Não é. Vai nomear todas as doenças possíveis, Demir. Querida. Se vou perder tempo, eu prefiro que a gente se divirta. Não, a Célia, me ajuda. Eu nem consigo pensar direito pela pressão da prova. Sarcoma. Não, errou, Demir. Era a gravidez. Ah, mas esse caso não vale. Ai, com certeza o doutor Ferman vai te tirar da equipe. Tá bom. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigado por nada. Espera, o que tá fazendo? Eu quero que me deixe estudar sozinho, tá bom? Sai. Vai, sai de pressa. Mas, Demir, eu só quero te ajudar. Por que tá me expulsando? Ai, que ajuda é essa? Você só tá fazendo piada comigo, a sério. Às vezes eu acho que o seu cérebro tá programado pra me incomodar e não fazer outra coisa. Vai, sai daqui. Vamos, rápido, rápido. Tá bom, estuda sozinho. Demir. O que foi agora? Amor, eu tive uma ótima ideia. O que você acha? A gente corta uns pedacinhos de papel pequenos, escrevemos os nomes dos casos e aí... Você engole. Tô indo. Ai! Você pode me ajudar? Pode me colocar perto da minha irmã? 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 Você não vai mesmo acordar? Vai me deixar sozinha? Queria poder te ouvir falando. O que eu vou fazer sem você? Como poderia pecar, seu coração? Meu coração Põe sua mão aqui É no coração dela Isso Feche os olhos Você sente? O coração dela Viverá em você Dentro de ti A sua irmã vai continuar com você E onde você for A sua irmã sempre vai te acompanhar Ela... Viverá em você Viverá em você Viverá em você Amém Faça um cirurgia Como quer Viverá em você Viverá em você Afinal, onde está o Gúnes? Eu não sei Só disse para esperar no elevador Quer nos mostrar uma coisa? E o que ele vai mostrar agora? Como é que eu posso saber? Tcharam! O que é isso? A chave de um carro? Isso. Me deseje boa sorte com o carro novo. Bom, eles ainda não me entregaram, mas eu já estou com as chaves do bebê. Vendeu seu carro? Como conseguiu? Nem me pergunta. Uma certa rainha que me convenceu. Bom, podemos comemorar, não é? Podemos beber alguma coisa? Quer dizer agora? Não sei, eu acho que eu não estou muito afim. E mais tarde? É só você me dizer quando você pode. Mas eu não sei. Vou estar ocupada à tarde. Só uma xícara de chá. Ou deixa eu te pagar um café. Estou muito cansada agora. Não sei se quero. Vai, fala que sim. Pense em mim. Eu estou te cercando assim porque eu estou com muita saudade de você. Vamos sair juntos. Que tal um suco de laranja? Para recuperar as energias? Vejo que voltaram como eram antes. O que quer dizer? Não voltamos a nada. Para mim, eu vou pedir um energético. Para ficar bem ligadão, sabe como é? Tudo bem. Talvez eu beba álcool. Mas não prometo nada. Combinado. E por enquanto, eu vou chamar o elevador. Por que veio a essa hora, doutora Jill? Porque eu quero que você saiba de uma coisa ali. Senta um pouco. Você lembra que disse que... era um peso para o seu irmão? Isso acabou comigo. É, mas eu era. Não. Como pode saber? Porque eu perguntei. O Armet tinha uma professora no primário. Eu perguntei. E ela disse isso sobre ele. O Armet era um menino maravilhoso. Trabalhador, bem educado. Foi o melhor aluno da classe. Muitas vezes eu perguntei se... Estava orgulhoso de si. E ele disse que só tinha orgulho de uma coisa na vida. Do irmão dele, o Ali. Encontrei um dos colegas dele. Eu conhecia os pais. É o Isa. Encontrei com ele. E ele... Te mandou isso. Estávamos no terceiro ou quarto grau. Temos apelidos para todos nós. Queríamos nomes legais. Porque brincávamos de gangsters. Lembro que um disse que queria se chamar Capitão. Outro disse que seria o xerife. Tigre, Leão, Hércules. Eram esses os nossos nomes. Eu vi que o Armet estava em silêncio. Eu disse que ele tinha que procurar um nome. Mas ele me disse... Para mim, a palavra mais bonita é... Irmão. Ele disse isso. E era só um menino. Mas sabia que o Ali era seu irmãozinho. Ele amava muito o irmão mais novo. Mas nem era seu irmãozinho. Agora ele disse que ele ia nos ver. Temos às por Reactas. Mas muda de Deus. Você disse que era um bezo para o seu irmão, mas não era. Para ele, você era um presente. 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 Eu vou cuidar de você, tá bom? Tudo bem, calma. Vai ficar boa. Calma, espera um pouco. Me ajuda, dói. Eu estou te ajudando, calma. Minha barriga, você caiu. O que é isso? Você é a vítima do dia. O que isso quer dizer? Menina, você de novo por aqui? Ela veio ver a gente. Isso. Eu desmaiei na aula. Então foi isso que aconteceu? E o nosso toque, como é que está? Estávamos com saudades. Eu também senti saudades, minha rainha. Puxa, ela sabe de tudo mesmo, né? Alguém pode me dizer o que é isso? Quem é ela? O que está acontecendo? Ai, é a vítima do dia? É, sim. Essa senhorita é nossa paciente regular. Ela era bem pequena quando veio aqui pela primeira vez. Como se aborrecia, fazia piadas como essa. A minha favorita. Fala quantas vezes você já veio aqui. Há muitas, né? Você é a vítima do dia. Então quer dizer que te deixou a marca. A marca? Garoto, o que é isso? Significa que eu vou te seguir um pouco. Você é novo? Não se indica se alguém é novo ou velho. Cada um tem a sua idade. Eu sou a Live Fah, residente da cirurgia. Muito prazer, Live Fah. Eu sou a Betu. Acho que eu vou me divertir muito com você hoje. Olá, bem-vinda. Muito obrigada, doutor. Como está? Bem, e o senhor? Bem, eu estou muito ocupado hoje, então tem que ser rápido. Tá bom. Vamos? Então você já tem 18 anos. Finalmente. Certo. Vamos ver. É compatível com a sua irmã, pelo que eu vejo, ótimo. Então, não tem nenhum obstáculo médico para fazer o transplante de intestino delgado. Que bom. E quando nós podemos operar? Deixa eu ver. Amanhã pela manhã. O que acha? Amanhã está ótimo. Eu até já tenho dinheiro para a cirurgia. Querida, escuta. Nos conhecemos há muitos anos. Uhum. E eu te falei dos riscos desta operação. Mesmo assim, eu vou te falar de novo. A cirurgia de transplante de intestino é difícil e arriscada. Com uma complicação mínima, você teria que se injetar nutrientes pelo resto da vida. E pode haver algum escape que te faça entrar em choque séptico e assim pode morrer. Estará propensa a ter hepatite pela vida inteira. Não se preocupe comigo, doutor. Estou de acordo com isso. Eu só quero que minha irmã fique curada. Tudo bem. Posso agendar? Por favor. Tudo pronto. Tá bom. Muito obrigada. Até mais. Doutor Tanju, tem mais uma coisa. Claro, fale. Pode não contar para Betu que eu serei a doadora do órgão? Porque eu disse que seria o intestino de outra pessoa. E se ela ficar sabendo que é o meu, ela não vai aceitar. Está certo, sim. Será como quiser. Eu agradeço muito por isso, doutor Tanju. Cuide-se, viu? Até amanhã. Cuidado, perigo à esquerda. Demir e Nazli. Doutor? Doutor. E então, como vão? Vocês já decoraram os arquivos que eu pedi, não é? Bom, nós ainda temos um dia. Você quer dizer que vai deixar para o fim, Demir? Não, doutor. Eu já... Decorei. Não, eu quis dizer que... Nazli. Eu ainda não aprendi todos, doutor. Escutem aqui, vocês não entenderam uma coisa. O trabalho de vocês está em jogo com isso. Eu tomarei a decisão no final da prova. Tudo terminará amanhã. Devem estar preparados e estudar para passar. Agora vamos logo para a cirurgia. Temos que unir as gêmeas. Nós só vamos separá-las de novo quando a Arya morrer, entendido? Vamos embora. Não tem medo da operação? Por que teria? Estou esperando há muitos anos. E por outro lado, minha irmã estará ao meu lado. E cadê seus pais? Somos só nós duas. Mas tudo bem. Tenho minha irmã. Para mim, ela é minha irmã, minha mãe, meu pai e minha melhor amiga. Minha irmã é muito boa. A melhor. Não tem ninguém melhor que ela. Betu? Irmã. Está se sentindo mal? Não. Você quer a melhor irmã? O que? O que você disse para o doutor sobre mim? Ah, não vai me dizer? Você tirou sangue? Por que? Não, não foi nada. Não tirei. É, o seu braço está esticado. Está apertando com o dedo. São instruções da enfermaria. Você fez que exame? Deixa eu ver seu braço. Não, eu estou bem, minha pequena. Irmã, quero ver. Cubra? O que foi, irmã? Você está doente, é? Não é nada, meu amor. O doutor disse que eu parecia cansada e me deu uma injeção de vitaminas. Foi só isso. Você jura? É claro, eu não tenho nada. Mas, acha que eu iria te esconder alguma coisa? Amanhã tem sua grande cirurgia e você tem que descansar agora. Isso. Pode deitar aí. Me conta. O que você fez hoje? Nada. Brincou de novo na emergência, né? Não para de assustar as pessoas. Isso é feio. Tá bom, não faço mais, eu prometo. Fala sério. Tem certeza? Sim, eu falo sério. Tá bom, eu espero que isso seja verdade. Você tem uma operação difícil amanhã, não está com medo? É claro que não. E não é para ter, eu vou estar com você. Claro, vamos conseguir. É claro que vamos. Espera um pouco, hoje não é quinta? Então quer dizer que você fugiu da aula de matemática. Mas não precisa, porque eu estou aqui para cuidar de você, meu amor. Não, não, irmã, não faz isso. Eu preciso ir embora. Tudo bem, doutora Lee. Não vai poder fugir da matemática. Não vai ter desculpa para fugir. Concordo, chega de cócegas. Corte, Nostra. Vamos, rápido, corte. Nada, como está? Tudo bem? Eu não consigo sentir. A magia da anestesia local. Muito bem. Pensamos a veia. Vamos colocar o enxerto anastomótico. Isso, pode trazer. Isso, assim. Soltura. Nas, licote. Estamos prontos? Estamos. Peguei isso. E como sabe disso? Ela sente. Me mostre os sinais vitais na tela. Vamos, anda, vamos. Calma, calma. Precisamos de alguns ciclos cardíacos a mais para que se acostume. Estabilizou, conseguimos. Estão estáveis. O que foi ali? Quer dar boa notícia para ela? Fizemos um excelente trabalho. O procedimento foi um sucesso. Todos fizeram um ótimo trabalho. Que ótimo. Isso é bom. Claro, eu tenho o documento. Quer dizer, eu tenho esse documento assinado. Eu vou te enviar uma cópia dele o quanto antes. Senhor Gus, eu ouvi direito, não? Um outro filho poderia mudar tudo? Que maravilha. Sim, até logo. Eu vou ficar com tudo. O que aconteceu aqui? Mas quem derramou a tinta? Que desastre. Quem fez isso? Boa tarde. Boa tarde. Não tem doador? Não. E você vai doar uma parte do seu intestino? Mas é claro que vou. Mas é perigoso. Tá tudo bem. Isso é amor pela sua irmã? Escuta aqui. A Beto não sabe. Ela acha que outra pessoa será a doadora. Eu não sei se eu vou aguentar guardar esse segredo. Mas eu farei isso por você. Muito obrigada. Eu tenho boas notícias. Você vai se livrar de nós, Srta. Beto. Não tenho tanta certeza, Dr. Ferman. Talvez eu vire médica e volte para ser sua assistente. Eu vou estar esperando. Olha, mas ser assistente dele não é assim tão fácil. Só estou te avisando com uma advertência. Mas olha, quando você sair da universidade e for médica, vai acabar sendo a minha assistente. E você vai estar velho como o Dr. Adil. E você quer dizer o quê? Ele parece jovem para a idade que tem. Quando tiver a idade dele, eu quero estar assim. Bom, sabem quem é meu doador? Eu queria poder agradecer. Porque ele vai devolver minha vida. Está assumindo um grande risco. E queria retribuir ele. Eu não posso te dar essa informação. Infelizmente, ela é secreta. Mas nós faremos uma grande comemoração para você quando tudo isso acabar e compraremos um bolo delicioso. O que você acha? Eu acho ótimo. Prometo que vou me comportar. Eu vou fingir que acredito em você, tá bom? Você deve descansar até amanhã, tudo bem? Sim. A gente se vê depois. Vamos lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A pressão sanguínea abaixou. Desceu cinco milímetros. O quê? Mas estava normal. Está tudo bem. Fique calma. As variações são normais. Com licença, deixa eu ver. Tudo está bem. Eu vejo que está normal. Nada. Ima. Ai, eu tô aqui, eu tô aqui, minha irmã querida. Será que isso é possível? Irmã, minha irmã acordou, tá acordada, eu tô aqui. Nasli, por favor. Eu quero que vá com Ali e diga a mãe, eu quero que faça um eletrocardiograma e um eletroencefalograma na Arya e o primeiro também na Ada. Tudo bem. Ali. Seja bem-vinda, Arya. Estamos juntas. Senhora Ayla? Onde ela tá? Senhora Ayla? Senhora mãe das gêmeas? A Arya tá estável. O quê? A Arya acordou e ela tá bem. Isso é sério? Como foi? Foi simples assim, ela acordou. Mas disseram que ela não acordaria. Provavelmente depois de uni-las outra vez, o líquido se espalhou por seu corpo e fez com que o inchaço no cérebro diminuísse. Precisavam ficar juntas, eu sabia, por isso acordou. Será que eu posso vê-las agora? Espere mãe, ainda não pode. Eu preciso de vocês dois agora. Com licença. Nós temos um problema. Preciso de vocês no laboratório. Agora. Eu preciso que me acompanhem. Algum problema? Eu já explico. Vamos? É, por aqui. Eu só consigo até aqui. Tudo bem. Não se agite. O problema é o coração da Ada. Estando em comum, o coração da Arya trabalhava menos. E podia suportar a Ada. Mas agora está acordada e ativa. Um coração não é suficiente. Bom, e agora o que faremos? Nós fizemos alguns testes. E no momento estamos aguardando resultados e não podemos falar nada sem eles. Compreende? Então não sabemos quanto tempo resistirá ao coração da Arya. Doutor! Doutor! As proteínas cardiovasculares da Ada. Isso aqui é possível? Isso é nível de duas pessoas. O que isso quer dizer? O que vai acontecer agora? Quer dizer que um coração não é o suficiente. Doutor, a Ada está matando a Arya. Nós temos que operá-las agora. Eu quero que vocês dois preparem a operação e levem as duas agora. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Nada, filha. É só rotina. Como assim? Nada. O que é? O que foi? Nós temos que separar as gêmeas ou as duas vão morrer. Vamos, se afastem. Saiam da frente, rápido. Vamos. Arya, você está bem? Vamos, corram. Vai. Com cuidado. Abaixem as laterais. Isso. Pega do lado. No meu três. Um, dois, três. Ada. Não vamos repetir isso. Não vamos nos separar. Temos que fazer. Já falamos nisso. Estaremos sempre juntas, irmã. Sempre. Só que você vai morrer. Eu imploro. Não vamos nos separar. Vamos ficar assim mesmo. Como éramos antes. Nós temos que ficar juntas. Eu imploro. Por favor, Ada. Irmã, o que é que houve? Ajudem. Tem algo errado. Ada. Ada. Tem uma fibrilação ventricular. A Ada está com fibrilação ventricular. Um miligrama de epinefrina agora. Ada. Devir, prepare o ampul agora, rápido. Ali faça uma massagem cardíaca. Por favor. Não está funcionando. Preciso que peguem as mãos. Não. Não. Ali, vá para o lado. Três, dois, um, agora. Agora. Carregue. Ali. Ali. Três, dois, um, agora. Ali. Continue. Agora. Carregue. Cuidado, Ali. Três, dois, um, agora. Ali. 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 De novo. Ali, já chega. Eu lamento, Kanju. Ali. De novo. Chega. Não. 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 Ali. Ada. Não. Ela tem pulso. O pulso voltou. Está viva. O pulso voltou. Ada. Irmã, você está aqui. Conseguiu. Voltou. Devemos estar prontos para a equipe. Temos que separá-las. Não façam isso. Quer que sua irmã continue viva, Arya? Você quer? Separem elas. Sobreviveu. Qual das duas? Por favor, não me diga. Qual? As duas estão vivas. Estão vivas? As duas estão vivas, é isso? Sim, estão vivas as duas, mas precisa me escutar. Separamos elas, mas não sabemos quanto tempo podemos mantê-las assim. Mas por agora elas estão bem. Mas estão vivas. Muito obrigada. Imagina. Vamos mantê-la informada, senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Muito obrigada. 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 Muito bem. Então vamos separar. Tesoura. Ali. Você faz. Eu? Exato. Por que eu? Porque eu quero que seja você, Ali. Mas eu não queria que se separassem desde o começo. Eu sempre fui contra essa separação. Ali. Eu vou perguntar só uma vez. Você vai fazer? Já chega, Thurman. Não pressione ele. Essa é uma conversa com o meu residente e eu. Isso é urgente. O que quer que ele faça? Eu quero que ele aprenda. Toda vez que isso acontece, você e o Dr. Adil se metem. Mas a vida nem sempre será assim. A separação e a solidão faz parte da vida. Este menino faz milagres. Mas não é capaz de entender algo tão simples. É por isso que ele tem que aprender. Não se esquece que essa saleminha... Tá, eu vou fazer. Estar sozinho faz parte da vida. E a separação também. Precisam se separar. Mas viverão. Toma, Ali. Toma, Ali. Toma, Ali. Toma, Ali. Música Já a separamos. Está conectada ao ECMO, mas... Vivirá por umas duas semanas. Precisamos encontrar um doador. É impossível fazer isso em duas semanas. Tem gente que espera um doador por anos. Nós temos que fazer algo. Temos que achar um jeito logo. Música Música Beto, por que está chorando? Minha irmã... Está cansada por minha culpa. Por que você acha que a culpa é sua? Para poder pagar os gastos do hospital e a cirurgia. Trabalhou muito. Até largou a escola por mim. Os irmãos costumam fazer isso. Queria encontrar a pessoa que bateu em mim. Bateram em você? Um carro me pegou quando eu era pequena. Meu intestino ficou destruído em mil pedaços. Se o carro não tivesse fugido, poderíamos pedir uma indenização. E pagar uma cirurgia com isso. Música Eu não sabia do seu acidente. Se tivesse meus pais... Não seria um peso para minha irmã como sou agora. Dependo dela. Mas ela é sua irmã. E os irmãos fazem isso. Se meu irmão fosse vivo, ele faria isso por mim. Só quero viver como todos. Assim, minha irmã estaria muito melhor. Só isso. Porque se estou viva, ela também. Célula-tronco. Que? Célula-tronco. Eu já sei. Sabe o quê? Bitu. Olha, eu te agradeço. Te dou um milhão de obrigados. E não é só isso. Eu te agradeço demais. Muito, muito mesmo. Mas o que foi que eu fiz? Ai, peraí. Você não fez nada. Eu te prometo, Bitu. Prometo que eu farei o possível para manter você com vida. Para que fique sempre com a sua irmã. Eu prometo, eu vou fazer isso. Eu prometo, Bitu. Não acredito que esteja viva. Mas ela está. E tudo graças ao Ali. É, ele nos deu boas ideias para este caso. Sim, ele deu. Mas não resolveu. É que dentro de duas semanas, nós... Célula-tronco. A célula-tronco. Célula-tronco, doutores. Eu já sei. Eu já sei. Doutor, eu já sei. Ali. Eu já sei. Doutor, eu já sei. Eu consegui. Eu encontrei. Eu já sei. Vamos transferir a célula-tronco que produziremos a partir da medula óssea da área. Mas espere um momento, Ali. Isso só aumentaria o rendimento do coração em um 5%. É isso mesmo, pelas veias. Mas se injetarmos no coração, aumentaria em 40%. Olha, tá escrito aqui, ó. Dá uma olhada aqui, vai. Tá escrito aí. É algo novo. Se aplicarmos esse método, os níveis vão abaixar. Eu tenho certeza disso. Sim, ela vai viver. As duas. Então podemos contar pra mãe? Sim, vamos contar. Vamos. Ali. Muito bem. Você merece, Ali. Meus parabéns. Muito bem. Querida, agora vai ficar mais aquecida. Como a Ada está? Primeiro eu quero saber como você está. Com muito frio. Você não vai sentir mais esse frio, Arya. O que você quer dizer? Nós ainda não temos certeza disso. Mas encontramos um jeito. Mas encontramos um jeito. E provavelmente a Ada vai viver. Está dizendo que a Ada viverá. Ela vai viver. Eles disseram que a Ada vai conseguir viver. Você ouviu. Você ouviu. Você ouviu, filha. As duas vão conseguir. Dr. Mas foi o senhor que disse para eu me responsabilizar. e que devo aprender. Me dá essa responsabilidade. Será que sabe há quanto tempo estamos esperando essa cirurgia? Eu quero salvar essas duas irmãs, doutor. Eu prometi. Eu me lembro que te dei uma missão. Decore os casos que eu pedi e depois pense em fazer cirurgias, entendido? Tá bom. Eu tô pronto. Pode perguntar. Ali. Doutor, me pergunta. Não tem que esperar até amanhã. Pode perguntar. Rami. O Ziener, era um homem de 75 anos que teve três infartos do miocárdio e não conseguiu superar o quarto. Diagnóstico, insuficiência cardíaca crônica. Usamos uma bateria biventricular, mas não conseguimos salvá-la. Elívio, Zal. Mulher de 28 anos, tinha uma hemorragia interna e detectamos um sarcoma durante a cirurgia laparoscópica. Era pra curar ela. Já chega. Por acaso decorou tudo isso em um dia? Em um dia, não. Em três horas. Só porque tem síndrome do sábio. Isso não é muito justo com os outros, não é, Eli? O que eu posso fazer? Vou te dar uma missão mais difícil ainda. Tá legal. Tudo bem. Mas se eu passar, eu farei a cirurgia da Betu. Tá bom? Você sabe que eu posso fazer isso. Então tá. Eu quero que você decore todos os casos de cirurgia dos últimos dez anos deste hospital. Ah, tá. Combinado. Pra amanhã. Se você decorar, vai poder fazer a cirurgia da Betu. Como você quiser. Me mostre do que é feito. Hospital Berhayat. Como você tá? Não muito bem. Eu tô um bagaço. E o que vai fazer? Bom, eu acho que eu vou ter que procurar outro hospital. Só isso. Poxa. Sabe o que devia fazer? Já que já tá aí chorando que nem um bebê, aproveita e já larga tudo agora. Você muda de carreira e vive tranquilo. O que você acha? Olha, é isso que você quer? Tá querendo que eu me demita? Não é isso. Mas se demite antes que o Fermat te expulse no soco. Tem amigos no Recursos Humanos. Você pede pra ser médico titular. E assim você livra desse exame sem sentido. Olha, para de brincar comigo, tá? Eu não tô afim. Eu só tô pedindo um pouco de empatia. Ai, tá bom. Não estressa. Por quê? Não relaxa um pouco. A gente podia fazer umas coisinhas mais divertidas. E aí? E que tal se eu te ajudar a te nomear em titular? Sabe que eu sou ótima negociando. Eu posso dizer... Já chega! Tudo bem. Não, não tá nada bem, Ancelia. Só você me deixa mais nervoso. Você tava rindo? É, eu ri sim. Você não me ajuda em nada nos estudos, mas... De alguma forma você me faz rir. Obrigado, minha linda. Bom, eu sou... Assim. Talvez não consiga te bajular, nem te ajudar a estudar os casos. Mas posso te fazer rir um pouquinho. E te animar. Tô aqui pra isso. De verdade? Até mais, gatinho. Cirurgia do coração, cirurgia. Cirurgia do coração. Ah! Olha isso, que legal. Caramba. Ali! Como que você faz isso? Eu escrevi aqui. Eu li tudo que eu escrevi. Eu fiz anotações. Mas não. Eu não consigo. Eu não consigo decorar nada. Nasli, espera. Nasli. Nasli. Você sabe que eu consigo decorar rápido e com facilidade. Eu já sei. Você tem a síndrome do sábio. Não é só isso. Eu tenho um bom motivo. Eu tenho um sonho a realizar. Um sonho? Ah, vem cá, vem comigo. Vem, vem cá, vem, vem comigo, vem. Tá. Vamos. Vem. O doutor Ferman disse que, se eu decorar, os casos dos últimos dez anos pra amanhã, ele vai me deixar fazer a cirurgia da Betu. Dez anos? Mas, Ali, isso não é possível. Mas eu consigo. As irmãs ficarão juntas. Eu não sou um peso pra você. Eu não sou um peso pra você. Como? Ninguém é um peso pra ninguém. Todos precisam de alguém. Sabe por quê? Porque somos humanos. Mas e você? Também precisa de mim? Digamos que... Eu estava perdida antes de você chegar ali. Aqui dentro. Tinha um vazio bem aqui. Eu tentava preencher com os pacientes. Me envolvia demais com eles. Eu tinha uma ligação. O doutor Ferman me dava bronca o tempo todo por isso. Mas depois que você chegou... Nunca mais eu fiz isso. Eu quero dizer... Eu... Acho que... O vazio... Talvez tenha... Se preenchido. Então... Pra mim... Eu... Eu... Também tinha um vazio. E aí? E aí você me preencheu? É mesmo? Eu... 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 Ali... É mesmo? Eu? É mesmo? Plano cancelado. Que plano? Não haverá mais cirurgia. Que? Ela mentiu pra nós. A CIDADE NO BRASIL